Três, três e solta, DJ! Do fogo Do gelo E do raio Não devem a harmonia perturbar Para que esta situação provoque a destruição no mundo Que a luta encerra Embora o grande guardião da água Vasse levantar para a luta sufocar Somente sua música falhará E assim virará cinzas na terra Ó escolhido Tuas mãos os três juntos devem guiar Os teus tesouros combinados Toma a fé do lar Wow, oh my God!